O que que ele fez com o dinheiro? Tirou milhão e repartiu com os pobres e deixou nós sem nada. Dos aposentados? Deixou você sem nada? Deixou nós sem nada, não é não, não é não. Muita gente. E você ficou também sem nada? Eu fui a primeira que eu pintei na frente. Mas quem falou isso pra você? As cartas que veio do Correio e o cara que veio do Correio também falou. Mas quem que leu as cartas pra você? Você não sabe ler? Mas qualquer um que eu diga ali. Menino, teu governo levou seu dinheiro, deixou você sem nada. O governo não me deu dinheiro, não. Se governo é um safado, hein? O meu dinheiro foi presidente. É mesmo? Presidente? Quem falou isso pra você, minha amiga? Minha senhora saiu na televisão toda. E você não pegou mais dinheiro? Nada. Nunca mais. Por isso que você não tava nem comendo mais comida, nem tinha mais. Meu Deus, esse é um desaforo esse governo, hein? É. E você vai votar em quem agora? Eu nem sei. No Lula não, né? Não. Vai votar no Bolsonaro? Também não sei. Ó, vou te levar você pra votar, tá? Que triste esse governo safado. Levou sua grana então, hein? O voto não foi só minha, não. Eu vou ver todas as coisas que aconteceu. Menina, mas isso é um desaforo muito grande. Vamos processar esse governo? Isso é na idoso. Vai. Mas não é você que ficou sem dinheiro? Você também. Eu não, que eu não tenho aposentadoria. Isso é triste, hein? É o amor de Deus, hein? Não tem uma coisa aqui. Não tem uma coisa aqui. Tchau.